Olá querido tuto, eu sou a Vete Sincero e nesse vídeo eu vou te ensinar a calcular a quantidade de ração que você tem que dar para o seu gato e para o seu cachorro por dia Não sei se você já sabe, mas eu já falei em outro vídeo nesse canal que quem dá a ração controlada para o pet, faça com que o pet viva mais Porque quando a gente come em excesso, a gente fica mais gordo, dá alterações nos exames Assim como a gente, os cachorros também sentem isso Então tudo que você der em excesso vai fazer mal Mas como que eu vou saber a quantidade certinha da ração que eu vou dar para o meu cachorro e para o meu gato? Você vai comprar o saco de ração ou se você comprar a granel, saiba qual é a ração que você está dando E vai olhar lá na embalagem o que está escrito Em todas as embalagens tem, porque isso é norma para ter na embalagem Aí você vai pegar a embalagem, atrás da embalagem vai estar escrito os nutrientes que tem na ração E a quantidade que tem que dar por dia Aquela tabela é para dar a quantidade por dia e não por refeição Então eu vou pegar a ração aqui e vou mostrar para você direitinho como que você vai fazer para calcular Mas lembrando que aquela ração, aquela quantidade de ração que está ali você tem que dar por dia Os filhotes a gente recomenda dar de 3 a 4 vezes ao dia E os adultos podem ser de 2 vezes ao dia só Mas não coloca, deixa lá à vontade, porque pode vir rato, pode vir mosquitos, pousar, colocar até ovinho lá, as larvinhas Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa E ela exposta, ela vai perdendo os nutrientes E a gente não quer, a gente quer escolher uma ração de qualidade Para dar para o nosso pet Então ela tem que estar sempre fresquinha Você pode até ver que o gato gosta sempre da ração mais fresquinha Não sei se você já reparou isso, mas eu acho que já Não é quem tem gato Ele pede ração, pode ter ração lá Eu já gravei um vídeo aqui explicando Por que o gato pede ração toda hora Vou até deixar aqui a indicação de um comedouro alto para gato Porque eles não gostam de comer a ração que está do lado Porque o bigodinho fica encostando no pote Então existe um pote próprio para gato Que ele é côncavo, né? Ele é côncavo Então a ração ela sempre vai para o meio Que aí ele não precisa fazer assim Para comer dos lados e pegar o bigodinho dele Então vamos lá para a embalagem do saco de ração Tanto de cachorro quanto de gato A ração de gato eu escolhi essa aqui da 4 Que ela é super prêmio E vou mostrar para vocês Aqui fala todos os componentes da ração Aqui embaixo fala o que tem na ração Os níveis de garantia Quantidade de proteína, extratetério Tudo bonitinho E aqui como em todas as embalagens Que isso é obrigatório Tem aqui a quantidade de ração Que você precisa dar por dia Está escrito lá em cima Quantidade diária Então é a quantidade por dia Então o ideal é sempre você pesar o seu gatinho Ver o peso dele certinho E vamos lá Se ele tiver 2kg é 40g Ah, meu gatinho tem 1kg Então é mais ou menos 20g que ele vai ter que comer 3kg, 52g 4kg De 64g A 57g A gente tem que ver tudo isso direitinho De acordo com a atividade física que ele faz Se ele for um gatinho mais paradinho Tem que ser uma quantidade menor Se ele for um gato mais agitado Você precisa dar uma quantidade maior Mas o certinho mesmo é sempre passar por uma consulta nutricional Pesar o gato E aí a gente vai calcular exatamente o que ele precisa Mas em casa Mas em casa você já pode fazer essa continha Que é simples e fácil de fazer Agora eu vou mostrar pra vocês a ração pra cachorra Essa aqui é uma ração de filhote Tem a mesma coisa da raçãozinha do gato E aqui eu achei legal nessa embalagem Que eles mostram como que você vai trocar a ração Eu fiz um vídeo Mas é um pouquinho diferente desse Mas o mais importante de tudo É você trocar aos poucos a ração Vou deixar o link aqui em cima Pra você só clicar e acompanhar A mesma coisa A composição da ração Os nutrientes Que a ração é enriquecida É a mesma coisa da alimentação natural Que a gente tem que dar aquela suplementação Pra você ver que na ração Ela já tem essa suplementação E aí aqui São as proteínas Estratetérides Igual eu já falei na raçãozinha de gato E aqui a quantidade que você vai ter que dar por dia Para o seu cachorro Então ali tem Quando ele é pequenininho De 4 a 6 meses De 7 a 12 meses Porque essa aqui é de filhote Então depois você vai dar uma outra Que é de adulto Então você vai pesar o seu cachorrinho E vai ver nessa tabelinha aí De acordo com o peso dele A quantidade que ele tem que comer por dia A quantidade é diária Aqui embaixo na descrição desse vídeo Tem o link da minha lojinha Então eu vou colocar lá as rações Que eu gosto de indicar De preferência Ração prêmio E super prêmio Mas você vê Qual a ração que cabe no seu orçamento Mas tenta escolher uma ração De maior qualidade possível Pra você dar pro seu pet Então já aproveita E dá um like nesse vídeo Mostrando que você gostou Se esse vídeo não foi útil pra você Você pode dar um dislike Escreve lá embaixo Por que que foi útil Por que que ele não foi Se isso te ajudou a calcular melhor A ração do seu pet Se ele tiver gordinho Existem rações próprias Mas o ideal é sempre você ir no veterinário Que o veterinário vai indicar A melhor ração pro seu pet Pra que ele viva mais E viva mais saudável Pra brincar muito com você Um forte abraço E lambejos EAMBEMOS 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 EAMBEMOS